O RACE Queridos, com a diminuição da distribuição de receita da Twitch e também com as mudanças de algoritmo do YouTube, está sendo muito complicado criar conteúdo, né? Vocês podem ver que vocês que acompanham o canal nos últimos 6, 8, 9 meses, o canal está aí com 123 mil inscritos e não muda praticamente, né? Está dificílimo alcançar novos públicos e está, de certa forma, frustrante de criar conteúdo da forma que a gente vinha fazendo, tá? Existem inúmeras razões para isso acontecer, eu não vou entrar em detalhes agora, a gente sabe mais ou menos como funcionam as plataformas aí de criação e distribuição de conteúdo, vídeos sob demanda, lives, etc. A questão é que todas essas informações nos levam a tomadas de decisão, beleza? E a tomada de decisão é a seguinte, em termos de carreira, eu não vou me focar tanto a criação de conteúdo, as lives e vídeos como eu tinha me focado. Ao invés disso, eu vou tentar ser mais narrador e comentarista durante o ano de 2022. Vou tentar continuar trazendo a maioria de vídeos que eu puder, só que dificilmente eu vou fazer vídeos todos os dias, assim como vocês viram aí no ano de 2021. Dá trabalho, é custoso e, ao contrário do que muitos pensam, tá? Dá prejuízo. O YouTube não é um negócio que dá dinheiro, dá prejuízo. Outro ponto importante, tá bom? Pra vocês considerarem. O Warzone é um jogo que eu adoro, tá? COD faz parte da minha vida. Eu comecei jogando COD no Modern Warfare 2 e joguei todas as edições que vieram da franquia, umas mais, outras menos. Só que, quando eu decidi sair do mercado formal de trabalho, eu decidi fazer algo que eu tinha vontade, algo que era apaixonante pra mim, algo que eu amava fazer. E o COD Warzone, pra mim, tá sendo um pouco desgastante. Vocês sabem que o próprio jogo cansa os jogadores e tem sido pouco interessante nas últimas atualizações. Eu apostava todas as minhas fichas de que a atualização e a integração com o Vanguard seria uma grande revitalização do jogo e o que a gente viu foram bugs e mais bugs, crashes e mais crashes, problemas sem fim. A gente sabe que a empresa passa por um momento delicado, com denúncias de assédio, processos e etc. Não vou entrar também nos detalhes. Quem se informa sabe o que tá rolando. A questão é que eu me sinto estagnado enquanto criador de conteúdo, enquanto autônomo, enquanto... Eu me sinto estagnado. Eu me sinto estagnado profissionalmente. E aí eu queria mudar o foco do canal. Eu sei que toda vez que a gente muda de assunto no YouTube, o YouTube regaça o seu canal em termos de acessos, em termos de alcance. Mas nada disso me importa muito, sabe? Eu quero fazer algo que eu tenho vontade de fazer. E no momento que eu tenho vontade de fazer é mudar o meu foco de jogo de FPS pra jogo de RPG e especificamente pra um título que já tem dois anos que eu tô esperando vir pra América, que é o Lost Ark Online. Já tinha feito na época que eu jogava no servidor russo alguns vídeos. Já tinha falado com o meu amigo Caricas que era uma grande promessa. Porque é um jogo que tem características incríveis pra nossa região. É um jogo que eu tenho certeza que a galera vai comprar a ideia e vai jogar com bastante intensidade. É um jogo que tem um endgame, que tem uma quantidade de possibilidades pra você fazer todos os dias sem que você enjoe. Grande. Então é uma grande possibilidade aí de conteúdos diferentes pra você fazer todos os dias. O PVP é gostoso. Não é um jogo Patreon, é um jogo gratuito. É um jogo que roda em qualquer computador. Então eu estou dando esse aviso pra vocês pra que vocês não estranhem como aconteceu em outras épocas quando eu comecei a soltar vídeo de New World. Vídeo do próprio Lost Ark falando um pouquinho sobre as classes. Porque foi de repente. De repente eu não tava com vontade de fazer vídeo de Warzone e comecei a postar vídeo de outras coisas e muita gente estranhou. Então não estranhem a partir de agora. Eu espero que vocês me abracem nessa nova empreitada. Espero que dê certo. Se não dê certo também não tem importância, né? Porque a gente já tá estagnado mesmo. O que pode acontecer é a gente continuar patinando no mesmo lugar. Mas pelo menos eu vou fazer um conteúdo que eu tô ansioso pra trazer pra vocês. Beleza? Se vocês não sabem nada do jogo que lança agora em fevereiro e estamos ansiosos pra que venha logo, procure saber. Tem vídeos meus aí no canal. É só você procurar Ouro, Lost Ark. O jogo mudou muito, então nas lives eu também tô jogando no servidor russo ainda pra me atualizar das mudanças do jogo, saber como é que as mecânicas funcionam e trazer também o melhor conteúdo pra vocês. E vamos que vamos, tá bom? Ah, Ogro, você vai parar de fazer comentários no COD? Não, eu continuarei participando dos torneios da mesma forma como comentarista, como analista. Ainda soltarei alguns conteúdos sobre COD, mas não abandonarei a franquia, tá? Porém, a periodicidade aí dos materiais será diferente. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês compreendam. Tem muita gente que acha que produzir conteúdo e trabalhar de jogos é um grande mar de rosas, mas na verdade não existe caminho das pedras e dia após dia o Criador, o que ele faz é dar cabeçada na parede, como se a gente tentasse tatear um caminho que existe no escuro e a gente não soubesse ver um palmo na nossa frente. Então nós temos que tentar coisas novas, né? É isso, um grande beijo do Ogro, valeu, falou e como sempre, nosso conteúdo é diferente.